E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui para mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu vou trazer análises e sugestões de apostas para os jogos que nós temos aí da Série B do Campeonato Brasileiro hoje. Brasil de Pelotas e Confiança se enfrentam, Chapecoense e Paraná também se confrontam aí nessas partidas de hoje, beleza? E antes de eu passar minhas análises, quero pedir que vocês deixem o like no vídeo, se inscrevam no canal se ainda não for inscrito e ative as notificações porque sempre que eu postar vídeo aqui, você vai estar recebendo e não vai perder nenhuma dica de apostas, beleza galera? Vamos lá para as análises então, né? Começando aqui pelo jogo do Brasil de Pelotas contra o Confiança, esse jogo vai ser às 17h, tardezinha, cuidado aí com o horário, às vezes a gente se passa com esses jogos mais cedo, mas o Brasil de Pelotas vai jogar dentro de casa e vem de uma sequência ali de 3 jogos sem perder, né? Venceu o Guarani, empatou com o Botafogo e venceu o Paraná. Vai enfrentar o Confiança aí, o Confiança com alguns desfalques para essa partida e também vindo de uma sequência ruim, já são 4 derrotas seguidas que o time de Confiança tem no campeonato. Vai jogar fora de casa, o time do Confiança também sofre quando joga como visitante, diferentemente de quando joga como mandante. Então o que é que eu posso esperar dessa partida aí, né? Uma tendência dessa partida que no meu ponto de vista é o Brasil de Pelotas vencer ou empatar. Se a gente for lá na 1.88bet, nós vamos ter uma cotação pendendo para o handicap 0, né? O handicap 0 a 1 e 1,78 aí é quase um menos 0,25. Esse handicap 0 eu acho interessante porque, como eu falei, a tendência é que o Brasil de Pelotas vença o empate, então no máximo a aposta é devolvida, né? Então o handicap 0 a 1,78 é a minha primeira sugestão de aposta aqui que eu deixo a favor do Brasil de Pelotas. No segundo confronto, esse um pouquinho mais tarde, às 8 horas da noite, nós temos aqui a Chapecoense enfrentando o Paraná. E a Chape entra nesse confronto aqui como favorita, né? Apesar de vir de dois empates seguidos, um contra o América e outro contra o Náutico, Mas ainda assim o time da Chape tem muita qualidade, principalmente no seu sistema defensivo que sofreu apenas 14 gols até agora contra 40 do Paraná, né? Então acredita aí que a Chapecoense vença essa partida porque o time do Paraná oscilou um pouquinho E também tem dúvidas aí pra essa partida de hoje contra a Chape, né? Então, Chape favorita, gosto dessa cotação, já deixo a sugestão de aposta aqui pra apostar na vitória da Chape aí também. Se você concorda ou discorda, deixa nos comentários, muito importante. Se você ainda não tem conta não, o link pra se cadastrar tá na descrição. Se você não faz parte do meu canal no Telegram, entra aí, tá disponível o link também pra você fazer parte do canal no Telegram E a gente acompanha esses jogos ao vivo aí hoje à noite, beleza? Tamo junto e até o próximo vídeo.